Bom dia gente, bom dia, hoje 10 de janeiro de 2022, me chamo o Gilson Pedido do Canal Oficial, né? Vou deixar aqui uma mensagem para todos, que vocês e quem ao ver esse vídeo, se quiser se inscrever no canal, ativar o sininho, vai ajudar muito o canal sobre o meu vídeo. Estou em casa, não estou trabalhando, estou descansando, não posso parar de fazer vídeo, não estou fazendo vídeo mostrando o meu trabalho, mas faço vídeo falando de outras coisas. Aqui dali, gente que está acontecendo dentro das ilhas, aqui dali não é outra coisa, é para não deixar o presidente trabalhar. Aqui dali é impedimento, impede não só o presidente, meus deputados, senadores, impedir de trabalhar para o povo brasileiro. Nós estamos precisando de trabalhar de porta de emprego, que as portas de emprego se abrem. Agora eles vão se ocupar ali agora, restaurar Brasília de volta, aqueles três poderes. Quer dizer, vai se ocupar ali, em vez de estar trabalhando com os empresários, convidando os empresários para abrir porta de emprego para o povo brasileiro, vai se ocupar ali. Está entendendo que dali, gente, são anjos rebeliados, que vêm do inferno, lá dos infernos, atingirem a população brasileira. Isso aí está claro, o inimigo não quer deixar, não só o presidente, não o Congresso Nacional trabalhar em favor da gente, em favor do povo brasileiro. O povo brasileiro, tendo trabalho, tendo emprego, todo mundo vai viver bem, vai viver sossegado, as portas se abrindo, ninguém vai precisar de auxílio emergencial, ninguém vai precisar de bolsa-família, porque tendo trabalho a gente não vai precisar disso aí. Mas nada mais, nada menos, ali se chama impedimento, tentar impedir, para que os governos não trabalhem, para que não haja emprego para o povo. Mas eu creio tão somente que Deus vai trabalhar, que Deus vai derrubar para o terra essa muvuca de satanás. Esse povo aí que estão sendo levados pela indolatria, Deus vai tirar do coração. Deus vai mostrar a esse povo que a indolatria não pertence a Deus, pertence ao diabo, está entendendo? Que vocês, gente, que são seres humanos, tenham raciocínio, isso daí não adianta, só vai atrapalhar, só vai atrapalhar o Brasil. Tá entendendo, cada vez mais as coisas ficando caras, todo dia, toda hora, tudo caro. Pelo amor de Deus, gente, Vigeio, você cidadão, cidadã, Vigeio, não caia nessa onda. Tá entendendo? Seja ele que for, o ex-presidente, o presidente Lula, trabalhe pelo bem da nação. Ele está lá nos Estados Unidos, gente, comendo do bom e do melhor, tomando banho de piscina, andando de carrão para cima e para baixo. E vocês? Estão presos agora, vão pagar o preço? Foi o que vocês fizeram, gente. Quem se rebeliou-se foi quem? Foi Satanás com os seus anjos. Ele rebeliou-se e fez a lábia e arrastou muito lá de cima. Estão tudo dentro do inferno, esse povo é rebeliado. O diabo com os seus anjos estão tudo lá dentro do inferno, hoje, perecendo, sofrendo, eternamente. A rebelião, gente, não vem de Deus, vem do diabo. Crente, crente envolvido nessas coisas, pelo amor de Deus, vai se converter. Você que é crente, que está envolvido, atiçando, vai se converter para Jesus novamente. Aceite Jesus novamente, porque você está fora do Evangelho. Pastores que estão envolvido nessas coisas, apoiando. Você que é pastor, tenha, meu Deus do céu, vai ler a Bíblia, meu irmão. Entendendo? Vai ler a Bíblia, vai ter sabedoria. Deixe de ser instrumento de Satanás. Isso é o que o diabo quer, é atrapalhar o trabalhar. É atrapalhar, é botar empecilho. O governo tem quatro anos para trabalhar, gente. Deixe de ser idolatra. Adore a Jesus Cristo. Adore a Jesus. Não ao homem. Ao ver esse vídeo, que se quiser criticar, que se quiser apoiar, apoie. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Só que a verdade a gente tem que falar. Eu não estou aqui para apoiar o presidente Lula, nem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não estou aqui para apoiar ninguém. Estou aqui para falar a verdade. A verdade tem que ser dita. Deixe de ser idolatra. Deixe de andar atrás dos outros. Deixe o governo trabalhar. O Congresso Nacional. A Câmara é dos deputados, senadores. Deputados, você que é contra os projetos que vêm para a gente, aprenda a trabalhar. Porque foi nós que lutou você aí dentro. Não foi você que lutou você aí, não. Foi o povo brasileiro que lutou o trabalho para o povo brasileiro. Foi o povo brasileiro que lutou. Não é analisar projeto. O projeto que é bom para a gente, para a nação brasileira, você tem que assinar. Deputado, senador, você tem que assinar o projeto que é bom para o povo brasileiro. Não para você. Quando é salário para você, você assina ligeiro. Quando é coisa boa para você, você assina regalia, gasolina, comida, auxílio paletó. Reunião, você ganha texto de ser imbecil. Trabalhe para o bem da nação brasileira. Não para você. Você está aí. Você ganha dinheiro. Seu salário é pago pelos nossos impostos. É o nosso imposto que paga seu salário. Então você, o PL, o PT, qualquer partido, você tem que trabalhar para a nação brasileira. Não para vocês. Fica aqui essa dica, esse refrão. Tchau e obrigado.